Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WRKids e esta é mais uma dica de software. Eu trouxe para vocês um software livre para cálculos numéricos, que é exatamente o que diz aqui sobre o C-Lab. Vamos aprender a instalar o C-Lab então. O C-Lab é uma espécie de genérico do MATLAB que usamos diretamente em nossas videoaulas. Para quem já acompanha o WRKids Channel, sabe né, utilizamos direto o MATLAB então em nossas videoaulas. E o C-Lab é semelhante ao MATLAB, só que é gratuito, tem esta grande vantagem. Por isso estamos passando esta dica de software para quem deseja começar na programação e também em cálculos numéricos e de engenharia. Então é só clicar em Downloads aqui no site C-Lab.org e selecionar o seu sistema operacional. No meu caso que é o Windows de 64 bits, eu cliquei aqui para baixar o instalador. Aí você seleciona o que você tiver e já faz o download rapidinho aí em sua casa. Então a versão mais atual é a 5.5.0, vamos fazer a instalação. Clicando com a direita, executar como administrador. Aceitamos a instalação, vamos selecionar o idioma português. Vamos avançar, vamos aceitar o contrato e vamos instalar nesta pasta aqui. E aí o de sempre, né, é só ir avançando aqui até chegar no botão de instalar. Vamos esperar o status de instalação se concluir. E depois de alguns minutos, a instalação já está concluída. Aí podemos deixar esta opção marcada para ele iniciar o C-Lab. Vamos dar um concluir e ele vai abrir o software. Aí está ele, está carregando. E aí está o C-Lab instalado pronto para utilização aqui no computador. Percebam que a interface dele é muito semelhante à do MATLAB. Ele apresenta inclusive algumas funções que são bem parecidas também. Alguma coisa na sintaxe é diferente, mas muita coisa é igual. Então, se você ainda não tem o MATLAB, pode começar utilizando o C-Lab para pegar prática na programação numérica. Só dando aqui um exemplo, se eu criar um vetor de x, 1, 2 e 3, e utilizar a função roots de x, ele retorna as raízes da expressão x² mais 2x mais 3. Aí está. No caso, deu um complexo conjugado com a parte real negativa. Comparando aqui com o MATLAB, vamos fazer a mesma coisa. um vetor x, 1, 2 e 3, e roots de x, e ele retorna o mesmo resultado. Também podemos criar gráficos aqui. Vamos fazer outro vetor de x, este um pouco diferente. Vamos fazer que inicie em 1, ao passo de 0.01 até 100, ponto e vírgula, porque eu não quero imprimir no console, damos um Enter, e vamos criar outra variável y, que vai receber o seno de x. Com o comando plot x, y, eu imprimo uma senoide na tela. E aí está a senoide. Bem bacana aqui no C-Lab. Vamos fazer rapidinho a mesma coisa aqui no MATLAB. Então, clc, de clear console, limpo o console. Vamos fazer o vetor, então, x, 1, ao passo de 0.01, ou seja, cada iteração tem 0.01 até 100. Eu não dei o ponto e vírgula, ele imprimiu todos os números na tela, não tem problema. O y recebe o seno de x. E a função plot x, y, retorna o gráfico com a senoide. Semelhante ao do MATLAB. Semelhante ao do C-Lab, melhor dizendo. Aqui, à esquerda do MATLAB, e à direita do C-Lab. Aqui no C-Lab, clc, limpa a tela também. Aqui está perguntando se tenho certeza que quero limpar o console. Eu digo que sim, e vou marcar para não perguntar de novo. Ele limpou. Com o comando clear, eu apago minhas variáveis. E em F1, você tem todo o help deste aplicativo, do C-Lab. E tem todos os comandos, bastando dar uma busca aqui. Eu sempre incentivo vocês a lerem os helps dos aplicativos e dos softwares. Afinal de contas, é como se fosse o manual de instruções do produto, né? Eu já havia utilizado o C-Lab em uma das primeiras videoaulas do canal WRKids. Que foi o aplicativo em linguagem C para calcular a báscara de uma função do segundo grau. Então, vale a pena conferir esta videoaula se você ainda não viu. Dá uma conferida lá. Agora é isso. Estude o C-Lab. Qualquer dúvida, manda um Save Our Souls, como sempre. Essa foi mais uma dica de software do seu WRKids Channel. E aproveitando aqui, eu tenho o nosso site aberto, wrkids.com.br. E tenho a dica de apostilas e tutoriais para quem quer aprender um pouco mais sobre robótica. Por exemplo, tem o curso de robótica 1, que acompanha cinco apostilas ensinando eletrônica, mecatrônica, robótica e programação. E também tem o tutorial robô de esteiras. Se você quer montar esta unidade robótica para utilizar em seus projetos, com materiais baratos ou até mesmo de reciclagem, a indicação é esse tutorial. Se cadastre no wrkids.com.br e adquira estes produtos, pois o frete é grátis. Afinal de contas, são PDFs que você recebe por e-mail na mesma hora que seu pagamento é confirmado. Está aí a dica de produtos. E é claro, temos muitos componentes eletrônicos e kits para vocês. Deem uma navegada aqui no wrkids.com.br. Por hoje é isso. Então, encerramos mais uma dica de software. Agora comente aí o que achou desta dica. Você já usa o C-Lab e vai começar a usar? Comente aí no YouTube, para nós termos o feedback de sempre. Clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo para ajudar na divulgação do nosso canal. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal wrkids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br wrkids. Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids, arroba wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKIDS. Robótica sem obstáculos. REQUERADOS